Agora que a gente já tem nossa página aqui com a listagem dos usuários, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou criar a opção para a gente ver os detalhes do usuário. E essa página de ver os detalhes do usuário, ela vai ser o gap, ou seja, ela vai ser a ligação para a gente depois deletar o usuário. E a mesma loja que a gente vai utilizar ali vai ser semelhante depois para a gente, por exemplo, deletar. Deletar o usuário. Não deletar, mas atualizar também. Então, vamos aqui, a gente já tem o nosso controller e a gente tem a nossa dinâmica das views, pronto. Então, veja, nós temos aqui em routesweb.php a nossa rota aqui para listar os detalhes de um usuário específico. Então, eu vou receber o id do usuário que eu quero, no caso aqui, visualizar os detalhes dele. Aqui está a chamar nosso metoshow e o nome está certinho. Ok, users.show, perfeito. Então, vamos lá no nosso controller. Vou pressionar o control aqui e clicar nele. Ele já abre aqui o nosso controller direto. Aqui no nosso metoshow eu já tenho o id do usuário. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou recuperar exatamente o usuário pelo id. Como que a gente faz isso? Novamente, eu vou fazer diretamente aqui, mas depois a gente vai refatorar isso. Então, eu vou dar uma variável user. USB user. E o larval tem alguns métodos aqui. No caso, o eloquente. Ele tem alguns métodos para a gente recuperar um registro pelo id. Eu vou fazer aqui de uma forma mais manual. Então, por exemplo, eu posso fazer um where. Vou filtrar onde a coluna id seja igual. Eu posso fazer o igual dessa forma aqui, passando o parâmetro, ou seja, o valor de comparação no segundo parâmetro. Seja igual a id. Então, estou passando aqui o valor de comparação. Ou eu poderia fazer assim, que ele já aplique igual da mesma forma. Aí, aqui é importante. Eu poderia chamar o get. O get, ele me retorna a collection. A collection, esse que é um ponto bem importante, muita gente erra isso. Por isso que eu estou mostrando aqui. A collection, ela retorna um array. Então, no caso, eu quero um usuário. Eu não quero um array. Eu quero que já me retorne o objeto desse usuário. Ou seja, o objeto do model deste usuário. Então, para isso, você vai utilizar o first. O first, ele retorna um único usuário. Então, vou dar um dd aqui. E vou imprimir esse usuário. Então, vamos vir aqui agora. O que é que eu posso fazer? O que é que é interessante? Se eu vier aqui agora, barra 1, e usar esse barra 1, já vai criando aquele usuário lá. Já vai criando os debuxes, tudo certinho. Eu já vou vir na nossa view. E já vou criar um modo que eu vou redirecionar o usuário automaticamente para lá. Já para facilitar aqui para a gente. Vamos vir na new resources. Views, users, nossa listagem aqui. E aqui, eu vou então incluir um link. Vamos colocar aqui um link. Tomado aqui, por exemplo, ver. Detalhes. E aqui no href, no atributo href, eu vou mandar para a rota. Cujo nome é, qual que é o nome da rota lá? Users.show. Então, você pode copiar aqui para não ter erro. Users.show. E aqui agora, veja que essa rota em específico fosse para nós não precisar de um parâmetro. Simplesmente mandar para users.show. Mas, essa rota em específico, ela precisa de um parâmetro chamado id. Então, a gente tem que passar esse id. Como é um único parâmetro, eu posso simplesmente passar este parâmetro aqui. Ou seja, o valor do id que eu estou redirecionando para lá. Eu vou passar. Se fosse mais de um parâmetro, você podia passar um array. Por exemplo, assim, para o parâmetro id, eu vou passar este valor. Então, pega aqui o id do usuário. Users.id. Se tivesse mais parâmetros, você podia passar dessa forma. Como tem apenas um único parâmetro, eu posso simplesmente passar aqui, ó. User.id. Só é importante você saber que tem essas opções. Então, vou deixar aqui o menos verboso possível. Perfeito? Então, está ok. Se eu venho aqui na nossa listagem agora, atualizo. Tem aqui os detalhes. Se eu venho em detalhes, mando aqui para o usuário. Como encontrou esse usuário, veja que me retornou exatamente esse usuário. Se eu passo aqui um usuário que não existe, ele vai ter um nu. Isso aqui a gente tem que tratar, porque senão vai dar erro depois. Então, agora. Certo. Então, o que eu mostrei é uma forma de a gente recuperar um usuário. Eu vou mostrar outra forma. Outra forma é. Vou criar a nossa palavra user. Vai receber user.find. O find, ele já vai recuperar um item pelo id. Ou seja, vai recuperar aqui um usuário pelo id. Então, o valor que a gente recebeu aqui. Se existe, retornar o usuário. Caso contrário, nu da mesma forma. Nu. Caso contrário, está aqui o usuário com todos os dados dele. Só olhar aqui dentro de original. Cadê? Aqui. Tem todos os dados do usuário. Perfeito. Vou recuperar sim. Por que que eu estou mostrando essa questão do nu? Porque se eu depois eu tento fazer isso aqui, ó. User name. E esse valor for nu, ou seja, a gente vai encontrar do usuário. Vai dar um erro. Para evitar isso, o que eu faço? Eu recomendo que você faça. Se tivesse uma API, eu simplesmente utilizaria o find or fail. Que aí ele daria um 404. Como num API. É um projeto Blade. Então, eu faço um if. Recupere esse usuário. Se não encontrar esse usuário. Ou seja, vou embora nu. Aqui. Eu posso fazer um return. E vou redirecionar. Posso um redirect back. Podia simplesmente chamar também um back. Está na meia. Ou seja, vai voltar para de onde veio. Ou eu posso também passar o nome da rota. Vou redirecionar para a rota, cujo nome é users.index. Então, vou listar todos os usuários. Perfeito. Nem vou fazer esse debug aqui. Então, se não encontrar o usuário. Vai redirecionar a playlist de todos os usuários. Se encontrou, eu vou retornar uma view. Retornar uma view. Que vai estar dentro de users com o nome show. E vou passar para essa view. Através do compact. Exatamente como a gente fez aqui em cima. Através do compact. A nossa variável user. Que eu criei aqui dentro do próprio if. Perfeito. Então, vamos criar essa view. Porque essa view não existe. Então, vai dar erro. Essa view vai ficar dentro de resources. Views. E users. Vamos criar a nossa. View show. Ponto importante também. Por enquanto, eu não estou trabalhando com template. A gente está repetindo o voto. Mas ela acha que a gente vai melhorar bastante esses pontos aqui. Então, deixa eu colocar um h1 lá. Só para saber que eu estou na listagem. Listagem do usuário. Aqui eu já posso até passar o nome do usuário. Então, eu posso cair a impressão. Então, pego user. Que é a verificação que eu passei para cá. Name. Agora que eu também posso exibir todos os detalhes do usuário. Então, eu posso com L. L. E vou imprimir aqui na L. O nome do usuário. User. Name. E-mail. Posso passar até a data de criação. O create. Create that. Só que essa data aqui vai entrar no formato timestamps. Depois eu vou mostrar como a gente pode criar, por exemplo, um mutation. Aí eu poderei pegar essa data, por exemplo, no formato BR. Para mim, não ter que passar aqui, por exemplo, fazer um... Ou seja, eu converter essa data diretamente na view. Já vi muita gente fazer isso. Isso é um erro gigantesco. Então, perfeito. Eu estou listando aqui os detalhes do usuário. Se passar um ID válido. Então, se eu ver aqui agora. Aqui é uma listagem do usuário Carlos Ferreira. E tem aqui todos os detalhes desse usuário Carlos Ferreira. Perfeito. Se eu passo um usuário que não existe. Ele vai redirecionar lá para a listagem dos usuários. Então, a gente já matou aqui um erro. E a listagem do usuário está perfeita. Então, é isso aí. E bora para a próxima.